Bom, gente, então, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Beleza? Então, olha só. O que nós vamos falar agora? Vamos falar sobre os tipos de resolução, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu o acorde com o sétimo, né? A gente viu que a sensível pede resolução, aquela coisa toda, né? Quinto grau com o sétimo e tal. Só que, veja bem, essa resolução, como a gente mostrou, pode ser sobre o primeiro grau ou sobre o sexto grau, tá? Tá aqui. E aí, veja, claro, na tonalidade maior ou na tonalidade menor, tá? Agora, atenção que, seja na tonalidade maior, seja na tonalidade menor, uma coisa que é interessante, né? É que o quinto grau, certo? Ele acaba sendo o mesmo acorde, certo? Então, veja, em dó maior, tá? O quinto grau, sol, sol. Em dó menor, o quinto grau, sol. Sol maior, tá? Sol maior. Então, aqui entra a grande beleza, né? Das possibilidades que a gente vai ter na música tonal, que vocês vão entender mais pra frente. Agora, veja só. Eu coloquei aqui, né? Minha resolução normal, né? Que é o quinto grau indo pro primeiro. Quinto grau indo pro primeiro, seja maior ou seja menor, certo? Resolução normal, tá? E quinto grau indo pro sexto, tá? Ou quinto grau indo pro sexto, seja na tonalidade maior, que esse sexto é um acorde menor, né? Ou seja na tonalidade menor, que o sexto é um acorde maior, tá? Isso vai ser resolução de engano, tá bom? E aí, esse quinto grau pode vir com sétimo ou não. Então, eu coloquei aqui entre parênteses a sétima, né? Quinto grau com sétima, quinto grau com sétima, tá certo? Agora, veja só como é interessante isso aqui. Dominante, tá? Dominante, resolvendo, beleza. E aí, o que que acontece? Ó, a resolução normal, tá? Resolução normal, ela vai acontecer, veja, numa dinâmica, né, do ciclo de quintas, tá? Então, nesse caso, quinta descendente ou quarta ascendente, tá? Então, quinta descendente, tá? Quinta descendente, vou colocar quinta descendente, tá? E aí, essa resolução por quinta descendente pode se dar tanto num acorde maior, quanto num acorde menor, certo? Que é o que acontece aqui, né? Ó, quinto grau, dominante, resolve-se pra um acorde maior ou quinto grau resolve pro mesmo acorde, só que menor, tá? Então, o quinto grau pode resolver tanto num acorde maior, quanto num acorde menor, tá? Isso aqui vai ser importante mais na frente, tá bom? E isso é a nossa resolução normal, tá? E a resolução de engano, né? A resolução de engano, né? A resolução de engano é o quinto grau do mesmo jeito, né? Coloquei aqui, coloquei aqui. Coloquei aqui pra facilitar. Quinto grau. Então, é o quinto grau, né? Resolvendo-se. Olha só. Quinto grau resolvendo-se. Há uma segunda maior ascendente, né? Segunda maior ascendente, tá? Sobre um acorde menor. Que é o que acontece aqui, tá? Então, pensando em dó maior. Pensando em dó maior. Sol maior, né? Sol maior resolvendo-se sobre lá menor, tá? Então, uma segunda maior ascendente resolvendo-se um acorde menor, tá? Um acorde menor, ok? Ou uma segunda maior, uma segunda menor ascendente resolvendo-se sobre um acorde maior. Resolvendo-se sobre um acorde maior, tá? Que é o que acontece aqui, né? Por exemplo, em dó menor, tá? Imagina dó menor, tá? Sol maior resolvendo-se sobre o quê? Lá bemol maior, tá? E aqui, obviamente, você precisa tomar cuidado, né? São dois acordes maiores. Tanto neste caso, quanto neste caso, é que você toma muito cuidado na resolução de engano. Por quê? Porque são acordes que tendem a um paralelismo, né? Tendem a um paralelismo. Estão pertinho ali, segundas, né? Então, tendem a um paralelismo. E a gente já viu isso, acordes encalhamento por grau conjunto, né? Então, ao tender para o paralelismo, você também corre o maior risco de quê? De oitavas paralelas e de quintas paralelas. Mas, até preciso tomar muito cuidado neste caso, tá? Tanto este quanto este aqui, tá certo? Mas, isto aqui é o resumo do meu tipo de resolução, tá? Claro que podem existir outras, tá? Mas, este aqui vão ser muito utilizadas. Estas duas vão ser muito utilizadas. E é importante que você tenha isto em mente, porque mais na frente você vai ver que a gente vai utilizar de diversas formas diferentes essas resoluções. resolução normal, tá? Um acorde de quinto grau, caminhando descendentemente no intervalo de quinta, um acorde maior ou menor. E, no caso, a resolução de engano, um acorde de quinto grau, uma dominante, né? Uma dominante, caminhando ascendentemente uma segunda maior para um acorde menor ou uma segunda menor para um acorde maior, tá certo? Então, este aqui, pensa bem sobre isso, memoriza, tá certo? E a gente vai ver alguns exemplos práticos daqui a pouco. Beleza? Fica aí. Bom, gente, então, a gente falou das resoluções, né? A resolução normal é aquela que eu vinha colocando para vocês. O quinto grau vai, então, para o primeiro, né? A resolução de engano, vocês já ouviram, né? Tudo para o sexto grau, tá certo? Neste caso, tonalidade maior. Então, o quinto grau está indo para o sexto grau, a distância é de segunda maior e o sexto grau, neste caso, é um acorde menor, tá certo? Segunda maior, acorde menor. Vamos escutar agora na tonalidade menor, tá certo? E aí, e aí, melhor. Melhor? Certo? Então, quinto grau, indo para o sexto grau, sendo quinto maior, sexto também maior e a distância é meio. Tá bom? Então, essa é a resolução normal e a resolução de engano. Tá bom?